Jorge Aragão chora ao falar pela primeira vez sobre a sua batalha contra o câncer e diz que ainda não aceitou que está doente. Após a segunda quimioterapia, Jorge Aragão recebeu liberação médica para retornar aos palcos. Ao lado da mulher e das filhas, o sambista falou da emoção de voltar a fazer shows. É uma energia avassaladora. Eu estava rodeado de orações e vibrações positivas. Eu estou vivo, confessou Jorge Aragão. Minha cabeça ainda não conseguiu assimilar tudo isso. Ouvir que você está com linfoma não Hodgkin, palavra que nunca ouvi falar na vida, dá pavor, dá medo, desabafou o sambista. Jorge Aragão falou que vai dar continuidade à sua agenda de shows, afirmando que a música é quem te abraça, é o seu cobertor. Cantar sempre que possível, não ligar para os malvados, perdoar os pecados. E é assim que vai viver o tempo todo. E é assim que vai viver o tempo todo. A gente vai viver o tempo todo. E aí E aí E aí Obrigado.